E aí, mano? Caralho. Caralho, que maior silencial, mano. Pô, e aí você, né, mano? A gente pô, a gente deu a deixa de você começar o seu programa e você... Puta, mano, desculpa, velho. Você nem fez sua atenção, velho. Desculpa, que hora aí? Vamos aí. Vocês sabiam que o Danilo lutava Karatê, mano? Ele jogava Karatê. Mas não há muito tempo. 14 a 15 anos de Karatê. Ele parece o Karatê Kid que envelheceu, inclusive. E que tomou uma bolacha no queixo, né? Faz de novo. Vou fazer aqui, ó. Ai, no joelho. Mas era bom, velho. Agora ele é o Karatê de 40 anos. Pô, gente, se despede aí do Danilo. Palmas pro Danilo aí, pô. Um abraço. Um abraço. Agora quem vai voltar vai ser o apresentador de verdade deste programa, então. Por favor. Palmas, 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 palmas. O perdedor da rodada vem aqui pra cabine pra responder o sim ou não com aquele fone no ouvido, com música. Não vai tá ouvindo nada. Então vamos ter castiguinhos, dinâmicas, prêmios, prendas. E aí eu quero ver quem vai... Mas tem prêmio mesmo? Tem prêmio mesmo. Tem prêmio, tem prêmio bom. Vamos começar? Jogo dos 5 segundos agora. Eu vou falar um tema pra vocês. Vocês vão ter 5 segundos pra cada um pra falar as respostas. Três respostas, isso. Em 5 segundos? Em 5 segundos. Começando pelo Paulão Piruquetes, lá na ponta. Por que que eu, então, começo? Sem sorteio. Soooorteio. Vai de novo pra não parecer injusto, velho. Soooorteio. Melhor de 5. Melhor de 5, vai. Soooorteio. Put***, você mesmo. Caraca, de novo. Então eu vou pedir pra você, Paulão, em 5 segundos, 3 jogadores com a letra M. Tempo. Marcelo! Marcelo Moreno! É... Maicon Alzaus! Tá difícil! E dá uma arrumada aí, Marcelo, Marcelo Moreno. Não, vamos mais um... Tá certo. Vamos um pouquinho? Isso, vai todo mundo. Porque eu gostei de fazer isso. Vai todo mundo, né? A gente vota quem foi pior, né? É isso. É, então você aceitou dois. É isso. Próximo a responder, Fredão da Turma. Três jogadores com a letra P de Pato. Paulo Nunes, Pirlo e Patrick Paula. Foi. Beijo, Pirlo. Iria muito Pirlo no Vegão. Não ia ser trabalho fácil, ia ter que disputar a vaga, né? Isso que ele tá um bom zero. Chega pra ser um bom zero. Seria um bom zero. Seria um bom zero. Xigongunha, 5 segundos pra você. Eu quero três jogadores com a letra V de Vaca, valendo... Wagner, Vavá e Valdir Bigode. Certa resposta, mano. Foi bem demais. Paulão perdendo a primeira rodada. Ai, que p****rinha da Turma. É a sua chance. É a sua chance. É a sua chance. Mano, e se eu falasse só Mike tinha? É. Mas ele falou as aulas. P****rinha da Turma, 5 segundos pra você. Três jogadores com a letra G de Gato. Gabigol, Gabriel Jesus e Gordiola. Opa! Gilberto. Deu certo? Não, não, não. Mas ele falou um erradaço, velho. Gordiola, velho. Michael Zoff. Gordiola. Eu acho que desempatinho nos dois agora. Desempatinho? Desempatinho. E o desempatinho é o seguinte. Desempatinho. Eu vou pedir outro. Mas se você falasse Guardiola, tinha. É. Optou pela piada, Bira. Optei pela piada. Optei pelo humor. Optou pela piada, Bira. Se doou, se doou. Eu admiro quem abre o mundo da competição pelo humor. Obrigado, Fred. Vamos lá. Agora vai ser assim, alternados. O desempate dos dois alternados. Clubs brasileiros que disputam a Série A do Brasileirão Valendo, Paulo. Flamengo. São Paulo. Atlético Mineiro. Corinthians. Santos. Fluminense. Como assim? Titubiou demais. Perdeu o Birinha. Caramba, o Danilo tá ligeirão, mano. Titubiou demais, velho. Titubiou. Então, pela dinâmica, realmente o Danilo foi bem, mano. Vinha, cabine do velhão. Pode vir, mano. Pode perder. Vai pra cabine, Bira. Pô, só liga a Sirene pra fazer uma montagem do Bira na viatura. Só liga aqui. Bira da Tchurma, você troca o seu boné por uma banana? Não! É isso? Caramba, odiando a brincadeira, mano. Bira da Tchurma, você troca o seu boné por um tênis do Fred? Não! Bira da Tchurma, você quer ficar nessa rodada sem nenhum castigo? Sim! Bira da Tchurma, você escolheu ficar sem castigo na rodada, mas você quer mudar de ideia, sim ou não? Sim! Aê! Legal. Você troca esse castigo pra ficar de cueca? Então, por sugestão dos meus amiguinhos, você troca o seu castigo por ficar só de cueca por cinco minutinhos aqui no palco? Aê! Nossa, essa tá ruim, hein, véi? Tá! Sim! Puta que... Isso vai ser foda! Pode tirar. Pirinha! Nossa, véi! Você foi bem demais, mano! Você tava até a quarta rodada com um castiguinho pesado, só que na última você refalou sim. Você resolveu trocar por ficar de cueca por cinco minutos aqui no programa. É mesmo? É mesmo, mano! Nossa, mano, tô com uma cueca arregaçada! Todo elástico dela foi... Tô de duas calças, rapaziada! Por isso! Tá de ciroula! Essa aí é de pijama, né? É de pijama, não é ciroula, brother. Tá marcando, né? Tá marcando, mano? Tá marcando, mano! Tá marcando, mano! Olha! Olha aí! Cuidado! Segura! Segura o tesão, gente! Tem prêmio, tem prêmio bom! Não deu pra sair então, véi! Tira aqui um pouco, puxa um pouco aqui, ó! Puxa um pouco aqui! Minha bunda tá pra fora! Mas essa cueca segura o saco, né, Mubeira? Não, essa daqui é só pra falar que tá usando cueca! Você usa uma cuequinha placebo, né, mano? É que... Mano! Começar pelo Fred agora, próxima rodada. Você vai ter cinco segundos pra me falar... Zagueiros brasileiros que jogam na Europa atualmente valendo! Thiago Silva, Marquinhos... Tem? Porra, moleque! Perdeu! Militas! 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 Militas, velho! Militas, velho! Caralho! Ticungunha é sua vez! Eu quero agora três atacantes que jogam na Europa valendo! Gabriel Jesus, Agüero e... Benzema! A! Certa resposta! Bila da turma! Vou pedir pra você três seleções que comecem com a letra A! Austrália, Alemanha e Argentina! Certa resposta! Não vi que não ia rolar um fim! Foi bem demais! Mano, foi um replay! Demorou pra engatar, mas quando engatou parecia o meu Fusca! Austrália, Alemanha e Argentina! Live direto, né? Foi que foi! Paulo Piruquetes! Cinco segundos pra você! Eu quero três nomes de novela das oito! Caminho das Índias! Império! É... Onde mora o coração! Mas não é um p***** nomezão que não... É um pai que é nome, não é? Aí... Antônio Carlos! Na Amazon, tá ligado? Quem é o Manoel Carlos, mano? É o Manoel Carlos! Manoel Carlos! Antônio Carlos! Antônio Carlos! Virem é muito inteligente, mas quando o negócio é nome, velho... O cara vira um burraço, mano! Empatezinho! Vamos lá pro empatezinho! Disputinha! Prepara! Começa o Fred! Eu quero agora, no bate-bola... Narradores esportivos valendo! Galvão Bueno! Milton Leite! Luiz Roberto! Gustavo Vilani! Datena! É... o Neto... O Neto! Neto! Narradores esportivos... Neto malandro! Na rola ele bateu na p*****! Pode vir pra cabine do velhão! Pois? Pesado! Paulo Peruquetes! Você quer trocar a sua jaqueta preta por uma lixeira verde? Sim! Sim! Muito bem! Caralho! Paulo Peruquetes! Você quer trocar a sua lixeira verde por uma bola de futebol novinha da Adidas? Caralho! Alô Grandes Marcas! 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 Paulo Peruquetes! Você quer agora trocar aquela lixeira verde que você tem por um castiguinho da rodada? Alô Grandes Marcas! 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 Você quer saber, você corta o cabelo todo mês? Não! Muito bom. Aí, tá respondido então a dúvida. Te agradeço pela participação. Obrigado vocês, mano. No momento que eu peço pro meu assistente de palco, Andrezão, entrar com o próximo castiguinho da rodada... Ui, é castigo que eu fiquei? Castiguinho, mano. Você preferiu o castiguinho. Eu fiquei com o castigo. Fala de palmas pro Andrezão, por favor. Andrezão top. Ai, garoto, mano. Castiguinho do pregador, Médio. A gente vai colocar em você alguns pregadores e vamos tirá-lo de uma vez só, puxando pelo nalho. Gente... Nalho? Isso machuca. Bonjour. Olha, bonjour. Vai. Não, não, não vai ser o André que vai puxar, não. Vai lá na frente. Não, 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 não. Na moral, é mancadinha isso aí. O André vai... Não, nossa, vai doer esse cr***, mano. Inverte aí vocês dois de lado. Não, não vai doer esse cr***, mano. Ai, caralho, mano. O André... Nossa, que bagulho ridículo isso, mano. O André, puxa no 67, vai. Não, para, mano. Para, ô, na moral. Nossa, que bagulho ridículo. Valendo. Não. Nossa, velho. O quê? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que aconteceu? Deu nada, só foi dolorido. Gostozinho, hein? A cena foi bem triste. Caralho, ele achou que a gente ia acabar com a sobrancelha dele. Esse é o castiguinho que dá aquela acordada nada a ver. Vamos para a próxima rodada. O jogo agora se chama Gênios, malandro. Como é que é a dinâmica do jogo? O Paulo vai falar o nome de um jogador de futebol. O Fred tem que falar o dele e falar um novo. E o Chico fala os dois e fala um novo. E assim por diante até... Até eu esquecer, né? Até o Bira errado. Até eu esquecer a sequência. E aí, né? Poxa, cabine pro Bira. Vou começar então pelo Chico Munha. Nomes de jogadores, valendo! Alexander Arnold. Alexander Arnold e Erling Haaland. Alexander Arnold, Erling Haaland e Schreinsteiger. Alexander Arnold, Erling Haaland e Schreinsteiger. E nosso querido Jorge Preah. Alexander Arnold... Onde que é? Onde que é? Onde que é? Chikungunha, fala pra mim. Você quer ir agora dar um mergulho no lago? Sim ou não? Sim pra caralho, p***. P***. Você quer trocar o seu mergulho do lago por uma banana? Mas aí me f***, quer me f***. Me beija lá, p***. Não, não, não. Você troca o seu mergulho no lago pelo bonezinho do Bira? É f***, eu sou uma vaca. Quer trocar o seu mergulho no lago por um outro castiguinho da nossa produção? Vambora, vambora, vambora. Quero, quero. Sim, 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 sim. Você tem certeza que você quer manter o castiguinho da produção? Sim, vambora. Se ele fala não, ele é prazerado, né? Ele é pro lago. Você estava indo mergulhar no lago gelado agora, malandro. Nossa. Mas eu te fiz uma perguntinha boa e você falou sim. Então, entra assistente de palco com o próximo castiguinho que ele trocou. O que nós temos agora é o castiguinho da tatuagem feita pelos amiguinhos e apagada com uma borracha pelo Andrezão. O que vai apagar a tatuagem depois com uma borracha? Tem um banheiro aqui perto aqui? Aqui, ó. O Fred c***o na casa, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O Fred cagando. O que vai apagar a tatuagem depois com uma borracha? Tem um banheiro aqui perto aqui? Voltamos com o Fezes mais 10 na hora do castiguinho do Chico Munha. É o castiguinho da tatuagem, do tatuádio. Vamos fazer uma tatuagem no Chico e o Andrezão vai apagar com a borracha. Mas qual a necessidade de apagar com a borracha? Eu gosto de tatuagem. Precisa não ficar com ela. Vou fazer esse unicórnio bonitinho aqui, tá bom? Tem molhar antes? Não, agora molha, agora aplica. Nossa, aí vai ser chato, hein? Lá vai ele. Mano, eu, na verdade, eu tô sendo brodaço. Por quê? Porque ele vai gostar do local. Mas será que da borracha vai queimar, hein, mano? Como é que é? Ele vai ficar arrepiadinho, velho. Acho que fica na borracha. Tem que apagar com a borracha. Você não tá ligado? O castigo é esse. Fez a tatuagem. Tem que apagar na borracha. Apagar na borracha. Mas na nuca, c***o, ele fica arrepiadinho. Cheio de boas intenções, mano. De boas intenções, o inferno tá cheio. Ah, ficou boa parte. Aí dá pra fazer estraga. Ó o c***o, mano. Mano, o unicórnio tá mais fora do que dentro, mano. Olha aqui. Dá outra, velho. Tipo, aqui parece um unicórnio. Tem outro unicórnio. Agora parece que ele tem um chupão. O chupo é radical, né? Ele gosta de escarapelho e essas paradas. Então vai, Didi. Quero aqui, ó. Quero aqui, ó. Quero aqui. Não, na coisa do surfista, mano. Aqui, ó. Surfichinho, é verdade. Surfichinho, surfichinho. Entradinho do surfista vai bem. Você vê a entrada da minha mão na tua cara. Ei, ei, ei. Não baixa o nível, não. É o baú. Peraí que isso é molhar, mano. Aí é pertinho, pô. Para, filha da p***o, meu p***o. Olha uma p***a. Esse bizarão, mano. Puta p***o triste. Primeira dama do humor, velho. Puta tatu, velho. Só que assim, mano. Tem que apagar, né, amigão? Dos mesmos criadores de capoeirista de Manhattan. Vem ele, Andresão, no paintbrush. Calma aí, calma aí. Mas não vai sair não, hein? Dá uma esfregada, p***o. Acho que ia até sair, mano. Ai, c***o, André. Para. Ué, tem que apagar, velho. Começa aqui, ó, na patinha. Andresão, isso aí tá muito similar a Disney. Eu acho que tá muito beijinho na boca. Tá muito beijinho na boca. Tá muito beijinho na boca. Tá muito. Então eu não vou esticar, vou deixar natural. Arregaça o planeta. Acho que tem que apagar. Para, 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 para. Mais forte. O cara fica no roxo, mano. Para, André. Para, André. Espera aí. Para, André. Estica que passa forte, velho. Assim e assim. Ai, c***o. Ai, c***o. Ai, c***o, c***o. Você é uma cara babuzona. Ai, c***o. Isso dói muito, bicho. Para, c***o. Para, c***o. Pala, p***o. Ai, c***o. Muito bem, c***o. Ai, ai, ai. Entra, 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 entra. Ai, entra, ai, entra. Pala, 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 pala. Pala, por favor. Pala, por favor. Acabou, acabou. André da Nuca. André da Nuca. Mas tem outro, velho. Não, deixa ele ir com a Nuca que ficou bonitinho. Próxima rodadinha, mais uma rodadinha de Gênios. Começando agora pelo Bira da Tchurma. Ele vai esquecer já, mano. Primeiro. Clubes Alemães, valendo. Bar de Munique. Bar de Munique, Schalke 04. Bar de Munique, Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach. Rápido. Bar de Munique, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. Bar de Munique, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart e Eintracht Frankfurt. Bar de Munique, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart, Schalke 04. De novo? De novo? Qual que era? Aintracht Frankfurt. Aintracht Frankfurt. Filha da p***. Eu tava em desespelos. É, né? Não, mas zero chance, velho. Nossa, eu acertei, não acreditei, velho. Eu falei Stuttgart e só comecei o painol sinterno aqui. Eu nem prestei atenção. Tô f***o com essa borragem aqui, não sei nem me mexer. Paulão, é o seguinte. O Brasil amou o castigo do Chico e eles querem saber se você quer repetir uma tatuagem também no seu corpinho. Sim. Bela resposta. Esse é o meu Paulo Peruqueta. É esse decidido, né? O cara que não cesta neve, ele vai na paraferida. Joga na minha. Paulão, você quer trocar a sua tatuagem por um bambulê novinho? Será? Não. Acho que não. Não? Acho que é melhor não, mano. Manteve, manteve. Ele gostou, gostou do tatuagem. Gostou do tatuagem. Será que tem como pôr uma peita daquela, moleque, pra ele? Irmão, quando o tatuagem vem, velho, ele fica. Paulo Peruqueta, você quer trocar a sua tatuagem por um outro castigo escolhido por você mesmo? Sim, mano. Definitivamente. Sim. Alguém peidou, hein? Pergunta se foi o Paulo. Fui eu, fui eu. Eu acho que realmente ele vai escolher o castigo. Pergunta qualquer coisa da vida dele aí, pô. Paulo Peruqueta, você tem o costume de pegar muita fã mesmo? Não. Mentiu. Mentiu. Se ela não der a b****, pelo menos ela dá uma m****, mano. Beleza? Que isso. Passa a b**** na p****. Cuidado. Não tinha a música, mano. Que isso, velho. Ele tava falando das fãs, velho. Que isso, velho. Você pega muita... Não. Mas, às vezes, ela passa a b****. Que isso, mano. Passa a b**** e ela dá uma m****. Vou tirar um pouquinho. Foram cinco, né? Foram quatro. Foram quatro. Mas essa rodada era quatro. Mas essa rodada não parou. Essa era isso. Perguntei pra você se você pegava muita fã. É nada. Sim ou não? Você falou não. Você falou que não. Mas você falou da uma m**** legal aí. Você falou, se ela não passa a b****, ela pelo menos dá uma m****. Na sequência, assim, ó. E aí, eu ganhei o quê? Você ganhou um castiguinho. Vou dar uma m****, né? A sua escolha, mano. Um castigo ou a escolha? A sua escolha. Como assim? Eu escolho? A gente tem diversos castigos. Você vai escolher qual que você quer fazer. Pra fazer alguém? Pra você. Pra mim? Pra você. Tá calista aí, né? Foi sete. Paulão escolheu o número sete. Produção, prepara. Ele quer deitar embaixo de uma cesta de basquete. Enquanto os coleguinhas arremessam e fazem o chua. Vamos lá? É um saco. Mas eu não gosto, cara. Vamos lá. Vamos no She'sa. Calma. Quem você é? Quem você é? Eu sou o Kevin Durino. Latina. Valendo. Calma. Valente. Valeu. Xigongui olha no arremesso livre, respiro. Eu não posso ir pra dentro, não enterrado ainda. Ainda não? Ainda não, a primeira é lance livre. Como ainda não? Vocês vão ficar quanto tempo nessa, mano? Bela bola. Bora, bilhinha, respira. Faz pra gente, faz pra gente. Olha a perninha, ele fez. Acho que a gente pode acelerar o processo, né? Liberado, enterrada, tá? Ah, garoto. Eu vou no lance livre primeiro. Eu vou enterrada na sequência. Não, o que é isso? O que é isso? Que maneiro. O cara acabou de cagar. Você tá em cima de mim, mano. Drezão, vai só uma. Essa foi boa. Errou a testa, velho. Para suas postas. Você responde ou paga? Paga a lanche. O que é, mano? Você não tem coisa melhor pra ver, não, mano? Fica vendo essas coisas desses caras se machucando aí, mano. Que tem volume. Tem coisa melhor pra ver, não, mano? Professor Busser, guerreiro tricolor. Pagodeiro, hein? Esse é pagodeiro, hein? Esse gosta. Esse é do pagode, hein? Botou o Tantan, ele fica na lenda. É muito bom aquele vídeo, mano. Mano, é muito bom. E ele ficava toda hora falando pra mim na guitarra ali. Toca um rock. Toca um negócio rápido. Enquanto tá arrumando a câmera, vamos colocar o Prussacarinho tocando Tantan? Porra, mano. Só pra galera entender. Moleque animado pra porra, né, mano? Moleque, aqui ó, aí é um pagode como e solta. Aí é traço de união. Aí é, mano, é bateria de escola de samba, né, mano? O cara é formado na Portela. Próxima rodada agora é a dança das cadeiras, amigão. O último perdeu... Ele sobe tão bom aqui. O que que é? Agora eu vou cagar alguém. É, então, ele vai se cagar aqui. Pese mais 10, pese mais 10. Mas aí, beleza. Perde o... Quem perde? Quem não senta na cadeira. É. Não é possível, Danilo. Ou fica até o finalzinho. Legal até o finalzinho. Pra quê? Só pro desporto, né? Pra ver se vira esporte olímpico. Faz isso. Então, vamo lá. Próxima rodada, dança das cadeiras. Quem perder, leva o Fred junto. E a música, como é que faz? Tem uma música. Tem uma música branquinha já? Caixinha tá aí? Não. Vem cá, vem cá, vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Você vai ficar aqui do lado. Aqui. Com a música, tá bom? E aí você... E essa é a música, mãe. Essa é a música. A mãe tem que ficar de costas. De costas, é. Você viu que mancada que fizeram de cara? O que? O último? Não, o último que apareceu ficaram colocando banho do car... Os caras foram comentar banho do car... Foi em todas as fotos, mano. No Instagram dele que é esse aqui, mano. Foto com a minha mãe, com a minha família... Não... Não... Não continue entrando no Instagram do Jonathan, que é esse Johnny Knoxville, aqui, comentando todas as fotos dele. Johnny Knoxville. É, mas é que é um sério os freaks. Não é Johnny Knoxville? É tipo... Os caras comentaram em tudo... Comentaram. O boy do cara... Aí é foda. Não faço isso. Você sabe que o cara não gosta, então não faço. Até porque é o casaquinho de boy, mano. É, pois é. Vocês vão correr, sentido... Correr. Anti-horário, tá? Precisa correr, precisa correr. Não, ando caminhar. Preparou, dança das cadeiras. Só caminha? Solta a música. Só caminha. Só caminha. Só caminha. Deixa a música. Se não sentou, vem direto pra cabine, hein? Mas é dança, Chico. Tem que dançar. Tem que dançar. Tem que ir no ritmo. E quando parar a música pode dar socão no lombardo. Vai no ritmo. Continua. Segura. Tá gostoso, hein? O que é isso? Dança, Fred. Não! 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 Esqueci o quanto esse esporte, realmente. Então vai, quem é, tá fora. Todo mundo paga. Então vai, continua dança. Pelo desporto. É, então é gostoso dessa dança. Você merece. Como assim? Você merece. Dançando e rodando. É que o que me f*** é esse Paulo, velho, que fica travando tudo, velho. Dá reboladinha de uma cadeira pra outra, ele não anda. A dança seguindo. Oh, não pode parar na frente da cadeira. É... Caminho. Ah! É juizão! É juizão! É juizão! O Paulo sentou antes. Não, não. Eu não sentei se você for olhar. Sentou. Mas posso falar? Você fez assim, ó. Você fez esse movimento. Mas é que sabe que é. Não, não, não. Para, para. Não é assim que funciona. Solta a música, valendo. Não pode parar na frente. Você entrou a bunda, encostou a bunda e já perdeu. Olha lá, olha. Não encostou a bunda. Nossa gracinha, encostou a bunda. Opa! Ganhou o Chico, ganhou o Chico. Mas ele parou a música e ganhou o Chico. Palmas pro Chico. O rei da *** na cadeira, velho. Caralho! Chigongunha ganhou a rodada, então agora ele está na cabine pra decidir o destino dos seus companheiros. Eu vou fazer perguntas variadas, intercalando entre os integrantes ou usando os três. Tá bom? Vamos lá. Chigongunha, você quer que o Bira passe o resto do programa com uma fita passada no rosto? Sim ou não? Não! Chigongunha, você quer que eu amarre uma cinta com várias bolinhas no corpo do Fred pra ele tomar várias boladas? Sim ou não? Sim! Sim! Chigongunha, você quer trocar esse castigo das bolinhas por um pior ainda? Sim ou não? Chigongunha, você quer que os companheiros dele também paguem esse castigo, sim ou não? Chigongunha, você quer que o Paulo pague o castigo junto com o Fred e com o Bira, sim ou não? Não! Como assim, o Bira? Eu não ia pagar. Eu não ia pagar. Eu não ia pagar. Eu não ia pagar, só... Aí sim, aí sim. Mano, você é um velho louco, velho. Mano, você é um velho louco. Você é velho louco. Eu não ia pagar. Eu não ia pagar. Eu não ia pagar. Eu não ia pagar. Eu ia tomar castigo e na última pergunta você vira e fala com o Fred e o Bira. A última pergunta foi essa. Você quer que o Paulo... Pode tirar. Nossa, caramba. Chigongunha, até a última pergunta ninguém pagava castigo nenhum. Perguntei se na última pergunta você queria que o Paulo pagasse um castigo junto com os coleguinhas dele. Você falou que sim. Então, castigo nos três. Não, velhaço, velho. De tudo. Cara ele tocando tampa. Os três perdedores estão dentro desse quadrado cinza. Eles não podem sair daqui enquanto Chigongunha procura a sua vítima. Mas pode se movimentar. Vocês podem se movimentar, podem brigar um com o outro, pode dar rasteira, pode dar socão. Só que pisou fora, eu vou acusar e vai tomar um choque. Se escondam. Se escondam. Valendo, Chigongunha! Opa! Parou! Bira pisou fora. Eu pisei fora? Tá aqui, ó. Que tava aí, mano? Você pisou aqui, Bira. Nossa, mano. Só que eu vou ver esse... Eu vou ver esse vídeo daí pra eu ver. Seu merda. Opa! Pode dar, Bira? Pode. Mano, foi pior do que todos, mano. Ele foi só forte. Mano. Mano. Quase ficou na outra mão, velho. Temos mais um choque na sua mão. Valendo. Bira, porra. Caraca, mano. Você botou bagulho mó forte. Parou! Fred pisou fora. Mano, você tá inventando os bagulhos. Não tem como eu ter pisado fora se eu tô aqui, desgraçado. Aqui, ó. Tô vendo. Eu sou justo, caramba. Pera, mano. O legal desse choque é que você chega no choque, entendeu? É pior, mano. É, você que vai. É pior, mató... Eu não sei se é pior. Vai, no bracinho, vai. Caralho, tudo muito ruim, mano. Caralho. Muito ruim, mano. Mano, se prepara que vai estar numa voltagem escuro. Nunca teve assim antes. Juro, nunca teve, mano. Pô, obrigado, Bira. Ajudou bastantão. Meu Deus. Caralho, mano. Eu juro que eu não tô de zoeirinho não, mano. O cara tá se cagando, mano. Só porque eu paro. Eu tô mesmo. Vai. Não, não. Fred. Vem. Vem aqui. Vem com o tio. Chegou o tio da família. Tô treinando, já que eu vou ser pai, já tô... Vem. Vem aqui. Vem comigo. Fica tranquilo. Vem cá. Olha o Brasil aí. Dá um oi ali, ó. Vem cá. Vem cá. Mano, tá pior do que todos, velho. Esse grito dele é muito bom. É muito bom. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa, mano. Mas ele agarrou. Ele agarrou e ficou, velho. Os caras botaram pra carregar desde segunda-feira. Vem cá, velho. Encerramos assim, maravilhosamente, a cabine do Velhão. Então sigam esse garoto aqui que tá começando. Arroba Fred. O Paulo Vita. Tocabubira. O Chikungunya. Danilo F. Souto. Sigam o Desimpedidos. E o NR. E o NR. Maravilhoso. Espaço maravilhoso. Piscina. Quadra. Comida maravilhosa. Uma espetacular infraestrutura. Mas... Ai! Subiu da p***. E o velho? Valeu, é nóis. Tá com vida agora. Que que é isso? É.